O modelo Dominator 3LT tem design arrojado com cabedal confeccionado em material sintético, resistente e durável. A costura na parte frontal e lateral traz resistência e estilo. O calcanhar é acolchoado e possui também uma camada de EVA presente na entressola para amortecimento leve. E o solado é feito com borracha antiderrapante vulcanizada, que oferece mais segurança para arriscar dribles, passes e chutes. Além da cor preto em detalhe branco, tem também a cor branco com detalhes marinho.